Oi mundo, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu estou na Pink House E primeiramente eu já vou falar pra vocês Deixarem o like, se inscrevam no canal Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo Compartilhar o vídeo com o teu avô, com a tua avó, com o teu tio, com a tua tia Com quem vocês quiserem, entendeu? E eu vou explicar pra vocês O que vai acontecer nesse vídeo e o que está Acontecendo, né? Porque Gente, deixa eu explicar pra vocês Deixa eu me sentar primeiro Pra eu não ficar perdida, eu vou gravar no sol Porque eu tô bonita no sol Então eu vou ficar bem aqui no sol Não, não, aqui não, aqui Peraí Eu sou indecisa Gente, voltando De dois dias pra cá, não De dois dias pra cá Eu percebo que ela é muito estranha Ela tá muito estranha E pra mim, tá acontecendo algo E eu não sei o que é Não faço a mínima ideia Porque eu já perguntei se tá acontecendo alguma coisa Ela fala que não, mas Todo mundo, gente A Tia Vanessa me chamou e perguntou se ela estava tendo algo Sei lá o que Sai, Zara E o que podia estar acontecendo com ela Gente, eu não faço a mínima ideia pra vocês A mínima ideia de verdade Faço a mínima ideia E no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês Pra vocês cairem dentro disso Do que tá acontecendo Porque da maioria das coisas vocês sabem da nossa vida A gente contou tudo pra vocês E é isso Porque a gente é uma família também, né gente Enfim, hoje eu vou esconder a câmera E vou Fazer Tipo assim Eu vou Tentar conversar com ela E tipo Ela não Tipo assim, gente Quando eu chego aqui Eu posso Tipo assim Eu mexo no guarda-roupa dela E ela não tá deixando Ela fala Não, amiga Não mexe aí Que tipo Eu não tô gostando Tipo assim Ela nunca é assim comigo Nunca, gente Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Meu Deus, a cachorrinha tá aqui Me mordendo, gente Mas enfim É isso, mais ou menos Espero que vocês entendam Ela tá estranha Tá acontecendo algo com a Isadora E ela não me conta E é isso, gente Não é só a tia Nós aqui estamos percebendo É todo mundo, de verdade Amigos da escola dela Que eu conheço Amigas e tals Tão fazendo isso Mas enfim Fazer o que, né Eu vou tentar Conversar com ela Saber o que tá acontecendo Porque eu sou amiga dela, né gente Só que ela não me conta Parece algo que ela quer esconder mesmo Ela quer ficar pra ela Só que tipo Às vezes quando a gente guarda alguma coisa Não é bom Então é isso Vou tentar saber o que tá acontecendo E bora lá comigo A gente tá em casa sozinha Que a tia saiu Pra resolver umas coisas E é melhor Porque ela sente mais a vontade Pra me contar, entendeu Porque eu acho que ela não me conta Pelo fato de ela Só que eu vou contar pra tia Ou pro tio E é isso, gente Bora lá Ela tá no quarto sozinha Tá ligado O volume vai ficar meio estranho Mas eu vou botar o celular aqui E aqui Ela vai entrar no quarto já, já Tenho certeza Tô até com medo Eu vou botar aqui, ó Que daí pega bem nas duas Não, aqui não, gente Aqui não dá Deixa eu ver Aqui, ó Eu vou botar isso aqui na frente Ó, gente Tem coisa na frente Ela não vai conseguir ver Aí, pronto O ar tá ligado O ar tá ligado Tá, porque se eu vou botar Um, 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 um Tadinha, querendo Tá bom Tá bom Ai Eu odeio, tipo O que você acha Só porque a gente Falei, ela achou Porque a gente nunca foi Ah, meu Deus Nem sabe de onde eu sou Ó, morre em casa Da escala Nem sabe de onde eu sou Feria Ah, sim Mas não, a gente Pela do mundo 25 Ai, mas enfim Só tá acontecendo Alguma coisa Tá, hein Tá de bem Não, por quê? O que? Tá de bem? Várias pessoas me chamaram Da escala Da escala De bem E tal E aí, só que, tipo, né Vai, pô Quebra Isso aqui é de passar Onde? Com ombigo E no nariz não pode Pode ser também É pra desflamar Não, tá Mas é porque, tipo Tô tá estranha E é estranho Sim, é mesmo Sabe Tá muito estranha De verdade E não é só eu Que percebi isso, tá Tá lindo Tá lindo Amiga, amiga, amiga Oi Não achei nada Não achei Não achei Por quê? Não achei Não achei Não entendi Cometi, mas não sofri Ele posta Sofra eu sim Tá lindo Porque eu não posso Mejar Não tomar A roupa Porque não, amiga Tu nunca reclamou Nunca De verdade De verdade Tá muito estranha É bem diferente Nem você dá O que? Por quê? Eu não quero, amiga Tu nunca reclamou Daí do nada Coisa tua Do nada Assim Sim Tá toda risonho Pro celular Nem tô entendendo Se você quer descobrir Alguma coisa Não quer me contar Eu vou ficar brava Ou mexendo Ou mexendo nas coisas Ela tá toda risonha Toda, toda Agora eu vou na janela Ver se eu descubro algo Que eu não sou boa Entende? Eu tô bem escondida Ela pegou alguma coisa E escondeu Gente, ela escondeu Gente, ela escondeu Alguma coisa Gente, vocês viram Eu vi Ela tá escondendo Alguma coisa Dentro do guarda-roupa Ela tá escondendo Alguma coisa Eu vou Amiga O que que tu escondeu ali Dentro do guarda-roupa Mas não mexe Eu tô fazendo um favor Tu escondeu alguma coisa A gente não mexeu ali, tá bom? Então tá bom Eu quero trair Eu coloco trair Galera, eu não tô te entendendo Realmente o que tá acontecendo Só eu, filha Eu não quero falar Que eu tenho um problema Não é algum problema Zé, ela tá de tudo diferente Não é só comigo Tá de toda hora Rindo pro telefone Esconder se alguma coisa Não quer deixar mexer No guarda-roupa Cara, assim Tipo Eu sou da cara que tu mexe ali Eu pedi com Sabe, né Só não tô te entendendo Realmente mais Fazer o que, né A vida é tua, né Sim, sim Só que Do nada tu muda Com todo mundo Não é que tu muda Tipo, tu ficou diferente Rindo Descondendo Parece alguma coisa Eu vou parar de rir Mas parece que Sei mais, Adora Parece que aquele negócio Que eu passei Na hora que eu tava lá Lembra que eu perguntei pra ela Mas enfim Vocês viram Ela escondeu alguma coisa No quadro Que eu não consegui E ela tá toda hora Rindo pro celular Eu não Ó, gente Meu Deus, cara Eu preciso descobrir o que é Ela Ó, meu Deus Eu fico nervosa, gente Porque eu não sei Eu não sei se ela ri por bem Ou por mal Pra dizer que tá bem Eu não sei se ela ri Porque ela tá bem Eu fico nervoso E agora Deixem ela aí Falem aí embaixo Pra mim não ficar mais nervosa E é isso, galera Não sei o que falar pra vocês Porque eu tô confusa Também Muito confusa Eu não sei Eu fico assim Será que é isso? Será que é aquilo? Eu imagino várias coisas Mas enfim Vou finalizar o vídeo por aqui Um beijo Amo vocês sempre Me ajudem aí nos comentários Por favor, gente Sim, Sabine